O aluno, quando está construindo seu currículo, traz informações posteriores. Como eu já falei na aula anterior, ele traz informações do tio, do primo, do avô, que já construiu alguma vez e conseguiu passar uma seleção com aquele currículo. Aí pega e dá umas dicas, fala, olha, no meu estava assim. Ou então você pega o modelo geralzão da internet e vai só adequando as suas informações. O meu modelo, tem um sujeirinho na minha tela que está me fazendo parecer que tem um sinal. O meu modelo não pode muito a essa regra. Ele é bem explanativo e principalmente a questão dos tópicos, quase que a pessoa que está avaliando saiba exatamente onde que ela vai procurar a informação que ela está procurando. Já falei isso também na aula passada. Ninguém é obrigado a ler 3, 4, 5, 10 páginas de currículo. Ninguém faz isso. Se você tem tanta informação, maravilha para você. Mas a pessoa vai procurar aquilo específico. Se ela quer alguém que vai trabalhar como programador, é FUSTECH que tenha muita experiência com Ruby. Você não tem isso no seu currículo, mas tem um bilhão de outras coisas. Tem que você ter experiência com 50 linguagens de programação diferentes, mas não tem aquela. Estou nem ali para você. Sigo para o próximo profissional, porque eu estou procurando algo específico. Às vezes você está procurando uma linha no currículo da pessoa. E tem 7, 8 páginas lá. Então, quase você esteja se candidatando para uma vaga específica, que você saiba o que ela está cobrando. No caso, se você está se candidatando, por exemplo, por exemplo, na atividade de hoje. Para uma vaga de auxiliar administrativo, vocês estão fazendo um módulo de office, ou seja, vocês têm o aporte, vocês têm pelo menos uma parte do conteúdo que deveria ser cobrado para a vaga. Então, dá um jeitinho de chamar a atenção na sua qualificação de profissionais para isso. Já que vai ser necessariamente só o CEDASP, a maioria dos cursos que estão feitos no curso, coloca lá no parênteses, depois de ter dito que você faz o curso no CEDASP, que você está no módulo de office. Você está sabendo construir documentos de texto. Pode colocar até em negrito. O importante é que a pessoa que está te avaliando para aquela vaga específica veja que você tem aquela qualificação específica também. É quase como dar uma roubada, mas tudo pelo primeiro inteiro. Nem tudo, tá? No decorrer da aula, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Sobre essa questão do mundo inteiro e assim. A gente vai fazer uma construção muito rígula. A gente vai ter como atividade prática a construção individual de vocês. E, posteriormente, eu vou fazer um esclarecimento e algumas dúvidas que possam surgir. Lá no nosso Classroom, já tem uma atividade. Ela não está cadastrada literalmente como atividade, é uma postagem, onde eu indico como vocês vão fazer, como vocês vão lidar com esse arquivo depois que vocês terminarem. Eles vão pegar o arquivo que vocês construírem como currículo de vocês e vão me enviar simulando uma entrevista, simulando uma primeira triagem de entrevista. Então, isso a gente vai fazer daqui a pouquinho. Vamos começar. Primeiramente, as informações pessoais. Já falamos sobre isso na aula anterior. Então, para a prática, como elas ficariam? Aqui é um currículo zerado, onde eu coloquei só as minhas informações básicas, para que eu passe as formatações posteriormente. Então, eu prefiro no meu modelo, iniciar com o meu nome. No caso, vocês iniciaram o modelo de vocês com o nome de vocês. Segmento, como se isso fosse o meu tópico, já que eu falei da identificação, de acordo com a nossa aula anterior. E aí, os meus dados pessoais. Antigamente, o Maurício fazia isso aqui. Eu não colocava essa linha e colocava nacionalidade, dois pontos brasileiros, data de nascimento, dois pontos e a minha data, e o estado civil. Isso aqui é perca de tempo. Porque eu coloquei três linhas no meu currículo e poderiam ser resumidas em uma só. Justamente aquela que estava no começo. Porque brasileiro é muito óbvio que é uma nacionalidade. Solteiro, a não ser que alguém tenha inventado outra coisa para justificar essa palavra, isso daí é o estado civil. E eu não preciso colocar minha data de nascimento. O cara não vai me dar um presente universitário. Ele só se interessa pela minha idade, porque a idade é reprovativa. Todas essas três informações são reprovativas. Se você entrega um currículo sem dizer que é brasileiro, ou sem dizer que é solteiro, ou sem dizer que é sua idade em si, o seu avaliador, posteriormente na entrevista, pode perguntar se você está fora daquele perfil justamente por isso. Se você não coloca, aquela vaga necessariamente podia ser preciso que você tivesse determinada idade, ou que você fosse solteiro, ou que você fosse apenas brasileiro. Aí você não diz, não declara no teu currículo, você vai só para te dor de cabeça, só que o cara te reprovar nesse ato. Ah, Maurício, por que nacionalidade, estado civil e idade são reprovativas? Falei isso na aula passada. Repito nessa aula, para que vocês guardem isso bem na cabeça de vocês. Quando você não é brasileiro, você tem outra documentação. Você tem um passaporte, você tem... O passaporte é o que vocês podem utilizar aqui. No caso, o pessoal que vem da África, por exemplo, tem muita gente que vem da África para o Brasil para concluir estudos, para usufruir dos nossos cursos aqui, principalmente do Ceará. Acho que as etnias que falam português, elas vêm para cá porque tem a Unilab e tem um aporte muito grande para esse público específico. Então, se você passou pelo Enem, vai para a Unilab. Se você for lá ver, nossa, acho que tem bem menos brasileiros do que africanos e de outras etnias. Então, tem uma documentação diferente. Tem um trabalho diferente para contratar essa pessoa. Exige várias coisas diferentes para você fazer isso. O cara não tem só uma RG e um CPF. Você, como contratante, você vai ter que ter uma dozinha de cabeça a mais. Então, é reprovativo por isso. Beleza? Por questão de documentação. Essa pessoa não vai ter resendista, essa pessoa não vai ter CPF, que essa pessoa vai ter dificuldade com o comprovante de endereço. Então, são dores de cabeça que você pode evitar se você contratar um brasileiro. Infelizmente, é uma realidade. Infelizmente, é uma realidade. Solteiro ou não, já falei, isso aqui é principalmente um problema para mulheres. O mercado de trabalho é amplamente machista. E, além disso, você quer um funcionário que renda o máximo possível. Se você está contratando uma mulher, no caso de contratar um homem que seja casado, um contratante, ele nem importa tanto, porque não tem a questão de necessidade maternidade para homem. Tem bem menos tempo para isso. Agora, necessidade maternidade para mulher eventualmente faz com que aquele seu funcionário não seja para você lá disponível durante todo o tempo que você precisar. Então, caso isso ocorra, o seu empregador vai pensar duas vezes em relação a isso. Além disso, ainda tem a questão dos filhos. Você não coloca quantos filhos você tem no currículo. Mas eles podem perguntar durante a entrevista ou podem perguntar se você tem alguma coisa assim. É bem indiscreto, mas o cara vai contratar de acordo com o seu rendimento. Vai parecer que você pode render menos se você tem isso. Não para mim, para o entrevistador. Para mim, isso é... Nossa Senhora, dois mil e guardas, isso é tudo besteira. Mas não sou eu que estou contratando. E idade, tem vagas em si que contratam apenas de pessoas bem mais jovens do que as outras vagas em si. principalmente para atendimento, principalmente para call center. Várias dessas vagas que são mais técnicas, que exigem muito mais atenção, focam em pessoas mais jovens. Infelizmente, isso também é uma realidade. Depois disso, endereço. Olha só isso aqui de endereço, não está faltando sete. A não ser que você queira que a pessoa vá bater lá direto na sua casa. Você pode ter sete. Mas eu não coloco. Eu acredito que o bairro já seria o suficiente. Eu não precisaria nem colocar a minha rua e tal. Essa pessoa não vai fazer nada com esses dados. Mas eu deixo por questão de comprovante de endereço, porque a empresa, caso me contrate, vai pedir um. Então, de jeito de outro, eles vão saber caso me contratar. E os contatos. Seu contato é seu e-mail, seu contato é o seu celular, seu WhatsApp. Seu contato não é seu Facebook, seu contato não é seu Instagram. Não existe isso nesse momento, a não ser que durante uma entrevista seja pedido para você. ou marque aqui e coloque aqui suas redes sociais. Você vai e coloca. Dicas de pai, a primeira do dia. Na dúvida, diz que não tem. Se você acha que o que você posta pode ser reprovativo, na dúvida, diz que não tem. Mas não vai ser inocente dizer que não tem na entrevista e depois pedir para seguir a coleguinha da sua sala, depois pedir para seguir o teu chefe, porque eu mesmo te daria uma voadora. Deixa que é inocente, cara. Diz que não tem, é isso. E caso você queira realmente colocar, utilize a rede social que você é menos ativo. Aquela que tem só postagens simples, que tem só fotos e não tem nada demais, nada que chame a atenção positiva ou negativamente. Aquela coisa mais clínica possível. O Facebook, por exemplo, é uma vergonha. Tem um meme lá que não é para nada. Ou meme ou aqueles questionários. Que personagem você seria no Naruto? Eu vou mandar isso para alguém? Não, não vou mandar isso para alguém. meu Instagram é pior ainda. É só meme foto da minha cara. Meme selfie, meme selfie. Pelo menos é menos comprometedor. Então, na dúvida, eu colocaria meu Instagram e omitiria o meu Facebook. E-mail, não preciso falar para vocês. E-mail profissional, tá, queridos? Não é o seu gocogames28 arroba gmail.com se você quiser isso. Voadora mental do tio Maurício em você. Pelo amor de Deus, esqueçam disso, tá? E daí nós seguimos para os próximos campos. quando vocês estiverem fazendo, tem que seguir esse padrão de informações, tá? Vamos para o próximo que aí são os objetivos. Na verdade, eu nem preciso fazer isso. Eu dou um delete aqui, já parece que vai. Objetivos, já falamos na aula passada, tá? mas vamos pontuar sobre quando colocar e quando não colocar. O objetivo é sempre bom, você nunca perde nada por não colocar um objetivo ou por colocar um objetivo, mas ele é muito mais segmentativo. Ele faz o seu currículo parecer muito mais direcionado. Então, se você tem uma intenção de colocar para uma vaga específica, coloca aqui no teu objetivo. Quer trabalhar como professor? Atuar como professor na área de educação, aí você especifica trabalhar como professor de matemática, de português, história, geografia. Tenta deixar um pouco mais denso, mas sempre direto ao ponto, tá? A palavra está aí objetiva, você não vai ficar enrolando, pelo amor de Deus. Uma outra voadora mental do tio Maurício, que isso daí já foi um treino, tá? Onze pessoas online, cadê o resto desse povo? Vou cair aí, depois tu pede só a... Não, 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 é, acho que eu só eu posso pegar mesmo. Se eu pedir para tudo, eu vou ter um carinho. Mas quando der uma pausa, eu vou lá pegar. Eu acho que são 20 e eu vou pegar os 20. Vamos seguir. A questão do objetivo tem que lembrar de ser sintético, lembrar de ser objetivo ao escrever. No caso de vocês, vocês, por não estarem, não terem experiência profissional, vocês estariam buscando o primeiro emprego, mas o seu objetivo nunca seria... primeiro, sintético demais, segundo, vago demais, terceiro, está quase colocando um alarme na sua testa. Eu sou uma folha em branco, pelo amor de Deus, não me contrate, tá? Você sempre tem em mente qual a vaga que vocês querem? Você já está mandando um currículo para uma vaga específica. Você está, você procurou lá no, no, deixa eu pensar aqui, no classificado do Diário do Nordeste, e está lá o nome da vaga. Coloca o nome da queda, então. Não dói. Você está querendo participar de um processo seletivo, para o auxiliário administrativo, ou então, pela idade de vocês, como é que é o nome? Como é que é o nome? Jovem Aprendiz. A empresa tal, que no caso seria o nome da empresa, estaria segmentando eu bem mais. O profissional está errado, não tem problema, não tem problema, não tem problema, não tem problema. Bem melhor do que colocar a indústria do primeiro emprego. não mostrem para o entrevistador que vocês não têm experimento, não mostrem para o entrevistador que você não está seguro. Imagine como se ele fosse um cachorro no meio da rua. Você já ouviu aqueles contos de voz, de pai? Se você mostra para um cachorro que você tem medo, aí que ele vem atrás de você, que ele late, se você mostra que você não está preparado, ele vai só ignorar você. Tem 50 pessoas na sala, ele olha para você, você é o que está tremendo, você é o que está respirando muito fundo, você é o que gagueja na hora de falar, você é o foco negativo dele agora. ajudar para você durante a entrevista para ver o que você vai fazer, porque na cabeça dele você já é um excluído. Então, não queiram chamar atenção negativamente. Isso daqui é só um padrão, uma ideia para vocês colocarem de acordo com o modelo que vocês vão criar comigo, mas nada impede que vocês procurem outras vagas. Maurício, mas ela é marketing, não, pelo amor de Deus. Bom, se você não consegue o seu contrato como jovem aprendiz, telemarketing é uma função que aceita qualquer pessoa que não tem experiência profissional, até porque é uma questão de rotatividade imensa dentro desse setor. Um dia você está trabalhando com 10 pessoas diferentes, no outro já são 10 pessoas diferentes, porque vai contratando, vai demitindo, vai contratando, vai demitindo, mas caso você tenha uma necessidade, é uma função muito abrigente, vai acabar engolindo todas as pessoas que nunca tiveram nenhuma experiência profissional. acho que vocês não pegam mais o nome da Contas. 1990 até 2010, toda a piada que eu fazia sobre não conseguir encontrar um emprego era dedicada à Contas, porque ela, como empresa que era antiga hoje, ela contratava todas as pessoas que não tinham experiência profissional para trabalhar com ela, porque? pela questão da rotatividade. Não era difícil se manter lá. Era um emprego muito difícil de trabalhar. Então, todo dia tinha funcionário novo, todo dia tinha entrevista nova com 30, 40, 50, 80 pessoas. Hoje em dia, ela não existe mais, mas existem vários outros call centers onde vocês podem atuar com a mesma pressão e com a mesma dificuldade. dito sobre o objetivo, vamos para a nossa formação. Eu vou dar um destaque aqui para esse objetivo como se fosse uma opção para vocês colocarem, tá? Eu só trocar a cor da fonte, porque o Maurício não manja muito de paleta de cores. Acho que não está com criminoso assim, Ou está muito feio. É normal? Bom, consegue muito. Formação. se o Maurício também usava ou o termo formação ou escolaridade. Mas, venhamos e convenhamos, formação é mais estiloso. Escolaridade faz você parecer que você está no ensino fundamental. Então, deixa a formação aqui e como vocês vão colocar na prática. Porque eu mostrei na nossa apresentação anterior o que você deveria colocar aqui. Eu mostrei como colocar aqui. Primeiramente, você vai dizer qual o seu nível ensino superior, ensino fundamental, ensino médio e dizer como você está em relação a isso. Se você já terminou, acaba aqui. Se eu já estivesse concluindo minha faculdade, não precisaria colocar nenhuma informação a mais. Eu não precisaria colocar completo, porque não faz o menor sentido. Já está completo, o que eu vou fazer? Vou dizer que está completo por quê? Já está completo. Poxa. Mas, como não é o meu caso, está em conclusão porque eu estou no último semestre. Se eu não tivesse, se eu tivesse faltando muito mais do que isso, eu não colocaria em conclusão, eu colocaria em andamento. Ah, Maurício, mas em andamento é só para o meio ou mais para o final? Quando exatamente? Em andamento é a partir do momento que você começa. não precisa colocar iniciando, que aí também, pelo amor de Deus, coloca aqui ensino superior iniciando o primeiro semestre. Poxa, deixa em andamento, tá? E na dúvida, você especifica em algum outro momento dentro desse mesmo parágrafo falando sobre a sua formatação, a formação, no caso, qual semestre você está. Semestre, período, semestre, o que você quiser. Depois disso, você mostra qual é a instituição, não usando siglas, pelo menos não no começo, porque se eu colocasse aqui o EPC, no começo da minha, dessa minha linha em relação à instituição, acredito eu que todo mundo conheceria, né? Se você é cearense, você sabe o que pode ser. Mas, caso você não, não, não esteja fazendo uma graduação na UPC, seja, por exemplo, numa, numa da Zuni da Vida, você não inicia com a sigla ninguém é obrigado a saber o que significa o infométrico. Só quem estuda lá. E olha, se duvidar, quem estuda não faz a menor ideia do que significa a sigla. Ou você sabe o que significa a sigla? Hã? Hã? Sabe? Sabe? Então, né? Nem eu sei. Mas, na dúvida, você nunca inicia com a sigla. Você coloca a sigla posterior ou nem coloca, tá? No caso, acho que da proméstica é centro universitário, porque não é universidade, é... faculdade metropolitana. Então, centro universitário e faculdade metropolitana fica muito estranho. Até pra sigla. Mas, enfim, não estou de lá, a gente segue o bom. Temos aqui o nosso curso, tá? Você tem que colocar necessariamente o nome do curso, pelo amor de Deus. Não inicia com o nome do curso, tá? Não é necessário. Diga logo qual é o seu nível e depois o curso que você faz, caso seja uma graduação, caso seja uma faculdade. E eu posso fazer isso aqui também. Posso dividir e colocar aqui período. Poderia fazer isso. Mas eu acho que eu estaria ocupando muito mais espaço hábil do meu currículo e eu não quero passar de três páginas. Porque do jeito que está aqui, o meu está passando. E aí a gente entra naquela questão de quanto mais informação, menor a possibilidade da pessoa ter paciência para ler. Agora, para o caso de vocês, a última vez que eu fiz essa consulta, a maioria estava no ensino médio. Não é? A maioria, pelo menos. Então, se você está no ensino médio, você diz qual é o seu nível de escolaridade, você diz se é ensino médio mesmo e entra naquele mesmo ponto. Começou agora em andamento. Está na metade? Em andamento. Está no terceiro ano? Em conclusão. Só não vale mentir caso você esteja em recuperação em 20 matérias e está em conclusão, porque eu duvido muito que você consiga passar nessa 20 sozinho assim de novo. Então, se não está tão perto assim, coloque em andamento do mesmo jeito. mas a maioria de vocês está fazendo um falso sério. A gente tem aí para mim. O pessoal que está no ensino médio está fazendo um falso sério. Primeiro, segundo. Eu fechei o navegador, não fechei? Gênio E o récord das respostas? São cinco pessoas que estão pensando no que eu perguntei. Cadê o récord das respostas? Era para ter pelo menos um. Porque aí, dependendo, gente, eu mostro outras modalidades, mostro outros exemplos. Então, respondam aí. Primeiro, 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 primeiro. Para o caso da Pâmela, em conclusão, para o restante, é tudo em andamento. Deixa eu voltar aqui o meu para ir em conclusão. Ah, Maurício, mas, por causa da graduação, isso de em conclusão, é para qual momento exato? É só para o fim de semestre? É só para o fim de semestre. Maurício, e se eu tiver passado do semestre? Se era para acabar com oito, eu estou no nono. Eu estou no décimo. Eu estou no décimo primeiro. Eu estou desesperado porque eu não consigo mais sair dessa faculdade. Pelo amor de Deus, senhor. Alguém me ilumine. Se você chegou nesse ponto, deixa no oitavo. Deixa no último, específico. Não precisa colocar como se a sua faculdade tivesse 28 semestres. Porque não tem. Mais uma vez, você estaria chamando atenção negativamente para si. Porque eu contrataria alguém que está com dificuldade para sair da graduação. Se ele não consegue sair da graduação, ele vai conseguir resolver o meu problema no meu trabalho. Por quê? Deixa para o momento em que ele precisar te perguntar isso diretamente. não no seu currículo. Então, o que eu colocaria aqui? A maioria de vocês está em andamento. Eu fiz uma média geral. Só tem uma pessoa que está do terceiro ano. Então, o restante é em andamento. Deixe tranquilinho. Vamos para a instituição. A instituição seria o quê? O nome do colégio. Se você não sabe o nome do seu colégio, pelas cinco... Como? Como você consegue essa proeza? Já peguei um aluno assim? Já. Professor, eu terminei meu ensino médio tem três anos que eu não lembro o nome do meu colégio. O colégio vai deixar sem nada aqui e quando você chegar em casa você vai ver. Não, mas não tenho computador em casa. Então, traga-se o certificado da próxima vez. Já trazer meu certificado aqui. Vai que eu sou roubado. Irmão, bate uma foto. Te vira. Como é que tu não sabe o nome do teu colégio, cara? Eu não vou nem mentir que eu não tive a preço nenhum ao meu ensino médio, mas eu me lembro do nome. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Eu terminei meu ensino médio no Adalto Bezerra. Maurício não vai precisar daquela sigla, não? Na frente? Ah, vai sim. Escola de Ensino Médio. Agora, não sei se lá é técnico na minha época, não. Mas na minha época eu também tinha um fundamental. Escola de Ensino Fundamental e Médio, como os EFM, Adalto Bezerra. Dito isso, tem mais algumas coisas importantes, porque se está em andamento, eu tenho que dizer exatamente o ano, ou pelo menos me indicar onde é que eu estou nisso. Deixo marcado no período qual o ano que eu estou, segundo ano, terceiro ano. Agora, se eu já tiver terminado, as coisas ficam um pouquinho diferentes, porque, primeiro, eu não preciso colocar em andamento. Isso aqui já é o exemplo para quem terminou. Período não tem tanto sentido, porque eu já vou ter terminado. Então, no lugar do período, eu coloco o ano de conclusão. Está lá. Ah, Maurício, mas e para casos de escolas profissionalizantes? Quem aqui faz um curso de escola profissionalizante? É profissionalizante não, o Médio Técnico Integrado, como chama. Algum de vocês tem esse prazer na vida? Não? Vocês não têm um curso técnico de ensino médio nenhum de vocês? Ou os bichinhos? Eu sinto por vocês também, porque eu estive na mesma situação, não tinha na minha época. Sinto-se abraçado. Mas, caso você tenha, especifique, tá? Ensino Médio Integrado. depois do nome da escola, ou até antes, você pode colocar o curso que você fez. Se foi informática, aí seria técnica informática. Ah, Maurício, mas isso aí não seria, não caberia dentro dos meus cursos em si? Caberia, mas depende muito de outras coisas. Primeiro, você tem outras coisas pra colocar lá? Segundo, isso aqui é um técnico, literalmente nível de graduação, tá? Você passou dois anos e meio, três anos fazendo isso, você tem muita carga horária. Então, isso daqui entra como qualificação profissional, caso você queira, senão, você pode deixar a informação. Deu pra entender? A ligação? Tem gente linda? Certo. Pode ir lá. Obrigado. Devo me pague, tá? Pronto. Você vai colocar isso, se você não, vamos fazer um acordo aqui, você coloca o seu médio técnico integrado, caso você não esteja com a sua graduação já em dia, se você não estiver começando a faculdade. Se você já começou, deixa lá a sua formação com a sua graduação e joga esse teu técnico integrado por curso, pra qualificação, pra você chamar mais atenção, pra você parecer e conhece mais coisas, pra você conseguir chamar atenção positivamente pro teu currículo, tá? Porque é melhor colocar que você tem o ensino médio técnico integrado, do que você colocar que você só tem o ensino médio comum, ok? Caso você esteja só com nível médio. Dito isso, eu vou deixar no exemplo que tava antes, e vamos seguir. Eu vou deixar aqui com o destaque de vermelho. Outra coisa que vocês podem colocar ou não é o período entre os anos que vocês concluíram esse ensino médio, tá? A manhã, eu imagino que a gente tem dito que o período dizia respeitar o ano que eu estava especificamente que diz. Mas caso você não tenha muitas outras coisas pra colocar sobre o seu ensino médio, ou caso você ache que o seu currículo ainda tá muito em branco, você pode colocar mais informações, nada te impede, tá? Então eu poderia colocar aqui que eu iniciei em 2008 e terminei em 2010. Só que, mais uma vez, caso você não tenha terminado os três anos, você chamaria informação, chamaria atenção pra informação negativa do teu currículo. Porque se você terminou entre os anos 2008 e 2010, você fez os três anos normais. Agora, se você terminou entre os anos 2008 e 2014, você terminou o seu ensino médio com seis anos. Isso daí já não é uma informação positiva pra fazer. Aí você já pula, aí você já deixa como se não fosse algo necessário. Vamos seguir o nosso bonde pro próximo tópico, que são as qualificações profissionalizantes. Meus lindos, aqui são os seus cursos. Aqui são as coisinhas que a sua mãe estão empurrando você pra ir fazer e você não fica. Aqui é aquele curso de violão que você tem há dez anos no SENAC que você acha que não é útil, mas que pra colocar pelo menos uns três vai ser útil sim. Só pra esse nosso exemplo. Onde é aquilo? Onde e o quê? Por que vocês colocam em relação a qualificações profissionalizantes? Primeiramente, todos os cursos que vocês têm que digam respeito àquela vaga. Era zoeira a parte do curso de violão no SENAC. Tá se candidatando a uma vaga de auxiliar administrativo? Ok. Quais são os cursos que você tem pra essa vaga? Aí você pensa, bom, pra auxiliar administrativo eu preciso trabalhar com ferramentas de escritório. Qual o curso que eu fiz na minha vida que me permite fazer isso? Dez segundos pra responder. Vocês têm a resposta. Já se passaram cinco segundos. Eu vou repetir a pergunta, mas aí vocês vão ter só cinco segundos pra responder. Quais cursos em relação à parte do escritório pra trabalhar, atuar como auxiliar administrativo como jovem aprendiz vocês têm? Faltam dois segundos que eu falei que vocês vêm só cinco. Dois, um, acabou. Todo mundo reprovado. Vamos embora. Agora eu fiquei pistola. Estão fazendo o que, gente? Você dá aspe, gente. Coloca aqui. Oxi. Oxi. Isso. Oxi. 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 Mas, lembrando, toda empresa de curso, toda instituição de curso coloca o nome que quer nos módulos, tá? Ninguém é obrigado a saber o que tem de cargo horário e o que vocês estudaram naqueles módulos. Oxi. Beleza. Você coloca Oxi. Oxi. Ok. Você sabe o que foi servido no seu Oxi. Mas o seu empregador sabe? Não dá a mesma ideia. Primeiro que ele, às vezes, ele vai nem saber o que é que você dá. Então, ele vai ficar assim, tá bom, Oxi é o quê? Você viu o quê nisso? Então, pra vocês, seria necessário colocar o nome do curso que vocês fizeram. No caso aqui, informática profissionalizante. Eu posso colocar como curso e o nome ou posso colocar só o nome diretamente. Daí, instituição. Acho que o SEDASP não tem nome. Não é o SEDASP, não. Acho que é SEDASP. É? Olha só, olha só. Memória do tio Maurício aqui. Bata uma palma se é a memória do tio Maurício. Depois de inscritos, vocês podem marcar a questão do período, o ano de início, caso vocês já tenham concluído, tá? SEDASP, são dois anos. Acho que é. Vamos simular caso vocês já tivessem terminado o curso. Vocês teriam que ter iniciado em 2018. e encerrariam em 2020. Certo? Tranquilo, faz de crie, normal. Além disso, além do nosso período, o mais importante, carga horária. Queridos, a maioria das vezes você nem entende o que aquele curso quer dizer para a vida da pessoa. Sei lá, é técnico, em técnico, do técnico, do técnico, em técnico, técnico, alguma coisa. mas tem a carga horária lá de 3 mil horas, você olha assim, eita, esse cara deve saber o que ocorreu. Porque se em 3 mil horas ele não aprendeu nada, ou ele é uma porta, ou esse curso não serve para porcaria nenhuma. Desculpa a palavra porcaria, ela não é um palavrão, tá? mas fica essa ressalva aí no vídeo, tá? Se você quiser evitar palavras de baixo escalão, pule dos 20 minutos para 20 minutos e 36 segundos. Eu não faço a menor ideia se eu não sei tudo, mas é só o morro, o morro. No caso de vocês, são 240 horas? Se vocês entraram no curso, vocês não sabem quantas horas são. A vontade da cara é uma coisa que está batendo calma. Se eu não me engano, são 254. Na verdade, eu me engano, fiquei brincando. Mas vamos simular como se fosse... Não, são 208. Eu estou confundindo com um outro número, que são as minhas horas de mensagem que eu preciso concluir. Mas duvido muito que seja isso. Eu vou colocar como 254 horas, tá? 254 horas de aula. Isso para caso você tivesse concluído. Se você não concluiu, não é esse rolê. Não é assim que você coloca. Tá? Se você não concluiu, a gente dá uma bela modificada aqui. Já muda lá o nome lá de cima, põe em andamento. E pronto. Não vai colocar aquela porcentagem. Não, já concluí 60%. 50%. Bota módulos concluídos para 50%. E aí você está sacanagem de tentar nele, tá? Coloquem os módulos que vocês já fizeram. Em andamento, coloca. Ah, eu já fiz e-tique. Mais uma vez, o empregador não é obrigado a saber o que significa e-tique. Então, introdução, a tecnologia da informação e comunicação. Se vocês ainda quiserem endossar mais, digam o que tem em cada um dos módulos, tá? Porque caso esse seja o único curso que vocês já fizeram na vida, ou vocês chamam muita atenção para ele, ou vai parecer que vocês não têm qualificação profissional. Tá? Então, coloquem o máximo possível de informações para parecer que esse curso traz para vocês muita qualificação profissional, para chamar atenção positivamente para ele. Tá? Coloca o módulo de e-tique, que esse eu tenho certeza que vocês já fizeram. Pode fazer uma breve descrição, que são ferramentas de comunicação, mídias sociais, e como o Timor, isso nunca tem pacifes para todas as coisas, mas tem a 15 aí. Próximo módulo, vocês já fizeram qual? Além disso, todo mundo aqui é só do Office. Rapaz, Office 1. E dentro dos parênteses, vocês podem colocar o que foi que vocês já viram ou que domina em relação a isso. Ah, Marisa, eu não vou precisar colocar o que significa Office 1. Não, eu estava um pouco na cara aqui em relação ao escritório. Então, vocês podem colocar editores de texto. Outra coisa que vocês poderiam colocar seria a carga horária específica de cada um. então é só fazer uma multiplicação básica. Se não me engano, a gente que cada módulo são 20 horas. É uma hora e meia durante 16 aulas, 16 encontros. Então, 20 horas. depois vocês podem trabalhar com a formatação desse parágrafo que é que ele está ficando um pouquinho maior. E aí, a gente pode seguir. Queridos, sobre as qualificações profissionais, um pouquinho diferente das experiências profissionais, vocês não podem mentir, vocês não podem inventar mais. Qualificação profissional é só se não tem um certificado. Olha isso, mas eu não tenho o certificado do CEDAS. Isso é uma declaração. Pode chegar ali na secretaria a hora que você quiser e pedir. Ou eu quero uma declaração de conclusão desse módulo, desse módulo, desse módulo. Pronto, acabou. Recebeu. E aí, caso o seu empregador, o empreendedor, precise que você comprove isso, está lá a sua forma de comprovar. Declaração não é certificação, mas pelo menos é uma forma de vocês mostrarem que vocês têm essa qualificação em si. Como você precisa do certificado para comprovar isso, então você não pode inventar nada. Você não poderia, por exemplo, colocar que você fala inglês fluentemente, sendo que você fala inglês fluentemente, mas você não tem certificado nisso. Infelizmente, você não conseguiria colocar aí. Está certo? Alguém que está nessa situação de ter conhecimento, pelo menos intermediário em outra língua, mas não ter o certificado? Então, a gente vai trabalhar com essa informação. Posteriormente, não agora. depois disso, no caso do nosso SEDASC, para esse exemplo onde você está ainda em andamento, você pode colocar o período novamente. E dessa vez, a gente vai dar uma adaptada. Vocês começaram o quê? Na metade desse ano? Mais ou menos? Então, começa com 2020 e já marca para 2022. Ou 2021, mais na metade de 2021. porque aqui você está mostrando que você ainda não concluiu, mas você tem um período para a conclusão. O ano de conclusão seria 2022. E vamos seguir. Ah, Maurício, mas não fica muito brando se eu só tenho uma experiência profissional? Eu coloquei três... Experiência não, qualificação profissional. O ideal são três, mas como eu falei, você não inventa. Não tem como inventar se você precisa da certificação. No próximo passo, no nosso currículo, a gente vai entender que tem como dar uma maquiada, não inventar. Tem como deixar uma coisa mais bonita. Mas, para isso aqui, não tem como. Você tem que comprovar que você sabe daquilo e você só comprova com certificação. Vou marcar aqui em vermelho do mesmo jeito para vocês terem como base quando vocês forem fazer. e é isso. Vamos para o próximo tópico que é a dor de cabeça de todo mundo. Por que é a dor de cabeça de todo mundo, querido? Querido tio Maurício. Porque cobra experiência profissional se você for barrigo de chão, cobra experiência profissional se você for estagiário da administração de alguma coisa, cobra experiência profissional se você tem 14 anos. onde que você já viu um menino de 14 anos arrumar experiência profissional? Já ter prédio. Ah, mas às vezes não tem não, nem. 90% das vezes não tem. 99% das vezes não tem. Olha o folhinho branco. Está começando agora, está engatinhando nesse mundo. E precisa? Precisa. Porque é reprovativo. Se você, a não ser que você esteja esperando para uma vaga que não cobra experiência profissional. São várias, Maurício? Até que sim. Até que sim. Você consegue encontrar hoje em dia uma relativa quantidade grande de vagas que não cobra experiência profissional. Mas é para trabalho ou trabalho braçal ou trabalho que necessariamente vai trazer algum risco para a sua saúde. Não diretamente. Eu citei o caso do telemarketing porque é quase insalubre em relação a como você sai exaurido das suas jornadas de trabalho. São as seis horas mais intensas que você pode imaginar na sua vida. É que nem passa seis horas em pé dentro do ônibus indo daqui para o patriculo e voltando no grande ciclo lá dez vezes. É tão intensativo quanto. sendo empurrado, amassado e olha que você só está com o telefone na mão. No telefone e um fone e alguém te xingando. É sim. Isso é exaustivo. É exaustivo. Mas você não teria necessidade de experiência profissional. Mas como é que vocês colocam? Como é que vocês organizam? Eu organizo as minhas da seguinte maneira. Eu digo qual é o cargo que eu ocupei ou que eu fiz. Caso esse cargo não seja claro, aí eu vou precisar explicar as minhas funções dentro dele. mas o instrutor de informática faz o que? Ensina informática. Preciso dizer que o instrutor de informática ensinava informática. Não. Não tem necessidade. Depois disso, caso, isso para o meu exemplo, eu tenho que especificar só qual era o curso que eu fazia. Porque o instrutor de informática, ainda que seja claro que o ensino informática é abrangente. Eu poderia dar aula de programação bem como poderia dar aula só de editação. Ficaria muito em aberto. Então, para o meu exemplo, eu coloquei o que que eu faço, qual o curso que eu ministro dentro da instituição. A empresa ou instituição, quando for empresa, é bem claro quando é empresa. Você vê que os funcionários trabalham sem demitiatura que é direito. É uma empresa. Agora, se é uma instituição, geralmente é um órgão público. Então, são outros clientes. É outra ideia. E o período? O período é um dos mais importantes em relação à experiência profissional. Porque mostra o quanto tempo você ficou lá. mostra também quando foi que você acabou o seu contrato, quando acabou aquele momento. E principalmente para quem tem algum problema de ter sido contratado e de ter sido demitido em um curto período de tempo. Já ouviram falar disso? Dessa história de que a sua carteira fica suja? Acho que a mãe de vocês já deve ter comentado alguma vez na vida. Ah, não. Fulano, o filho de Flavinha entrou na empresa com três semanas que parou ele. O bicho foi só sujar a carteira. suja a carteira pela pessoa que vai estar avaliando posteriormente. Porque ela vai sim te perguntar por que você passou só um mês lá? Aí você, como profissional, entendam esse lado profissional agora, você não pode dizer exatamente o motivo. Ah, não. Foi porque eu queixei a assédia. Claramente em caso de assédio. Ou coisas piores. Você pode ter saído porque você acabou com alguma parte do patrimônio da empresa. Você pode ter saído porque você cometeu algum erro. Agora, se foi da própria empresa, se foi algum motivo que você mesmo que saiu, você não foi demitido, você que foi saído, aí você pode falar. Você pode ser mais branco, mas ainda assim, contando a verdade. Olha, eu saí porque a empresa fazia isso, isso e isso e pronto. Você não precisa dizer, não, a empresa é uma porcaria, pelo amor de Deus, eles me escravizavam lá. O chicote, quando batia nas minhas costas, tirava um pedaço de couro e saía. Não precisa exagerar nesse interesse, mas pode ser bem direto. Olha, eu saí porque não condizia com quem eles me disseram que seria a carga horária era abusiva e é algo que eles não comentam para fora de que não é funcionário mas é uma realidade de lado. Você se justifica, beleza, tá ok, é nóis. Isso é questão de ser profissional, não é queimar a outra empresa, tá certo? Mas, caso seja, caso seja, dito isso, vou mostrar um outro exemplo, porque isso daqui está de 2020, setembro de 2020 até o presente momento, é a função que eu ainda estou exercendo, aqui no CEDAR. Isso, eu ainda estou aqui. Agora, em outras instituições que eu já saí, primeiramente, eu não preciso colocar o dia exato da minha saída nem da minha entrada, porque eu não lembro, tá? Ah, mas não era carteira assinada? Não, não era, por isso que eu não faço a menor ideia, mas eu tenho que colocar pelo menos um mês, porque se eu colocasse só o ano, ficaria muito em aberto. Ah, eu entrei em 2018 e saí em 2019. Eu posso ter entrado dia 31 de dezembro de 2018 e ter que sair dia 1º de 2019. Então, pelo amor de Deus, coloque pelo menos uns meses, tá? Mais uma vez, o cargo que você teve, a instituição, tá? No caso aqui, eu já troco um pouquinho da ordem para colocar o curso e pronto, mas continuou seguindo a mesma lógica. Deixa eu procurar uma outra experiência minha. Pronto, aqui, não foi como um professor auxiliar administrativo, no caso, era um estágio. Eu especificei o período aqui, agosto até de dezembro, foram seis meses de estágio. Na instituição, vocês vão reparar que eu só trabalhei no mesmo tempo, a vida inteira, sete anos lá. E como foi auxiliar administrativo, ainda que um auxiliar administrativo só trabalhe com as mesmas coisas em relação ao escritório, eu poderia especificar as coisas que eu fazia lá. Não seria ruim para mim especificar as coisas que eu faria lá para chamar a atenção das minhas funções. E dentro da questão do auxiliar administrativo, também tem alguma segmentação, principalmente se você trabalha com alguns programas, com alguns programas, tipo o SPS, programas que são mais voltados para a parte de finanças, são diferenciais que você consegue comprovar que você tem experiência. Dito isso, vamos para as de vocês. Ah, Maurício, mas eu nunca trabalhei. eu sei, vamos pensar em alguma coisa. Ah, Maurício, mas eu nunca cheguei nem perto de levantar uma parede que dirá trabalhar com o sítio administrativo de alguma coisa. Ah, Maurício, porque isso não pode estar em branco. Se o seu currículo está entregue assim, experiências profissionais, aí vai ser a quarta voadora mental. Porque não tem uma coisa que reprove mais do que isso. porque você vai mostrar para o seu empregador que você nunca fez nada. Ah, mas eu realmente nunca fiz nada. Mas eu nunca fiz. Você fez, você só não entendeu o que você fez. Calma aí, calma aí. Se você já, não sei, eu vou tentar colocar nos melhores termos possíveis, porque eu estava me coçando para fazer piada agora, mas não posso, não posso, não posso. Aqui, eu já não começo como um cargo, porque você nunca trabalhou, não teve carteira assinada, então não foi um cargo que você fez, foram algumas atividades, então, deixe-me pensar aqui, você foi coordenador de célula dentro de uma igreja, tá? De célula, deixa eu pensar aqui o nome de alguma igreja, não, vou colocar o nome de uma igreja de verdade. Coordenador de célula, o pessoal que é de igreja evangélica, eu vou ver a gente agora, como vocês colocariam o nome caso vocês coordenassem uma célula em si? Seria coordenador de célula de oração, coordenador de célula de pregação, seria o quê? Tá, mas não tem, não tem nem um nome, eu colocaria isso, pregação e oração. Ah, mas eu vou colocar o nome da igreja na instituição. Vou colocar de pregação e oração, por enquanto. de quem? Ah, a Vivendo e Aprendendo, coordenador de célula de pregação e oração, a instituição, deixa eu inventar o nome de igreja, porque eu não vou usar o exemplo, não vou colocar o nome de igreja aqui, porque, né, como processo depois. Aí, nas atribuições principais, meu filho, você deixa ver que ele brilhasse. Chame a atenção para tudo o que você puder, tudo o que você fez, digo o que você fez, coordenei 28 jovens durante 5 meses fazendo serviços, como é que chama aquele serviço? Ordem de serviço na casa das irmãs, eu ajudava, eu varria, eu passava o pano, eu costurava, nossa senhora, eu só não lavava a dona da casa porque, enfim, ela tomava banho ainda sozinha. Mas, desse jeito, eu chamava atenção para isso. Se já não é uma experiência profissional comprovada, desse jeito de mostrar para o entrevistador que o que você fez, a atividade que você fez, pode sim te ajudar a realizar outros trabalhos e te ensinou alguma coisa, principalmente, se disser respeito à parte administrativa. Se você foi coordenador da célula de pregação e oração, aqui você pode colocar que você era responsável pelos textos do pastor por ajudá-lo a levar as atividades em si, e aí ensinar o que ele precisava ensinar, esse tipo de coisa já chama atenção porque mostra que, pelo menos, você consegue lidar com o público. Então, responsável por lidar com as jovens ensinando a palavra. Não, brincadeira. Ensinando-nos alguma coisa, tá? Você dá seu jeito de chamar atenção positivamente para isso. Agora, outro cargo que vocês poderiam utilizar, a igreja também como exemplo, vocês já viram os tesoureiros da igreja? Geralmente, não é o pastor. Na minha, quando eu era miliano, era eu. Eu tinha 17 anos. Nunca usei, mas se eu precisasse, eu poderia ter colocado. Na verdade, eu acho que era mais coordenador de finanças. Aí, como é o meu caso, eu posso citar o meu exemplo sem tomar estraico em processo de YouTube. Sim, o tio era morno. Caso você não tenha pego a ideia porque você não conhece o nome correto, isso aqui é igreja de morno. Atribuições principais responsável por armazenar e depositar os dízimos dos fiéis durante as reuniões. Tio Maurício ia até o, sei lá, o banco do Bradesco todo domingo, oito e meia da noite. Só tinha os caracudos do lado e eu lá com três, quatro, cinco mil reais no bolso. Não era nem perigoso, tá? E você diz durante o tempo que você teve essa atividade. Essa atividade foi realizada por mim durante seis meses, não sei, acho que 2011 até 2000 e... É, pronto. Eu vou colocar aqui período juros de 2011 até, ou há com a crase, não tem problema, até dezembro de 2011. Aí o pastor, não, o bispo no caso, viu que o fiel não estava trabalhando tão bem quanto deveria, aí fez o quê? Me tirou do carro. É isso aí, infelizmente, mais que ele serve. É um exemplo, queridos, mas pensem em vocês, pensem nas cores que vocês tiveram, nas construções que vocês tiveram. Não pode ficar em branco direito nenhum, tá? Fim pra mim? Até que eu vi a mão ali, eu vou... Então, no mínimo três. Na hora de se fazer, eu estou com dificuldade de criar uma. Desse é o jeito, brote, faça aparecer, no mínimo três. Certo? Vamos pro próximo. Já estamos encerrando aqui e aí a gente vai no momento em que vocês vão criar as de vocês. O próximo e último são as informações adicionais. aí, queridos, tudo que você não tem certificado, mas que você sabe fazer, você coloca. Se você sabe quebrar pedra a dez quilômetros de distância com uma marreta mental, estou brincando, mas a questão do inglês que a moça falou é inglês, que é outra língua, pronto. Mas é fluente, tem mediário, ela não tem certificado, mas ela sabe. falar. Beleza. O que mais eu poderia colocar? Se você tem NH, colocando CNG, se você tem carteira de algo diferente de um carro, de uma moto, se você está dirigindo um caminhão, uma carreta, um ônibus, pode colocar aí. Pode ser útil. Ou até a própria CNH, caso você não tenha nada em específico, nenhum tipo de veículo diferente, você pode colocar aí bem pronto. Por que, Maurício? Porque ajuda. tem muitos cargos por aí, principalmente quando você trabalha com venda ativa, que eles pedem que você, além de saber dirigir, tenha o seu carro. Mas você já sabe dirigir é um diferencial. outra coisa que você pode colocar são contatos de outras instituições. Você não vai colocar, pelo amor de Deus, o trabalho que te debitiu porque você fez alguma besteira. Você coloca alguém que tenha boas referências de você como profissional, um chefe seu que você saiu da empresa porque você precisou ou porque você queria procurar algo melhor. Quando você encerra um ciclo de uma forma positiva, pode ser que você ajude posteriormente, principalmente na questão de referência. Meus queridos, principalmente aí se você trabalha com a parte de informática, de design, você trabalhou com web design, a outra pessoa que foi teu chefe sabe como é que foi teu trabalho. Aí você não precisa enviar um portfólio. A pessoa liga para quem já trabalhou contigo e sabe se você é bom ou se você não é. Beleza? Dito isso, todos vocês agora abram o documento Google de vocês, tá? O pessoal que está em casa, mesmo esquema, abram o documento Google de vocês para que vocês possam criar o próprio correto de vocês. É só minimizar. Dois cliques na tela, tá? E aí vocês vão minimizar o nosso zoom e aí é só clicar no navegador para acessar a conta de vocês. Olha isso, mas é só isso? E as suas formatações, você não vai passar nenhuma, não está muito branco, não está muito isso, isso, aquilo. Beleza. Formatação do currículo é a coisa mais simples do mundo, queridos. Você chama atenção para o seu nome, eu vou deixar aqui com a fonte tamanho 14, tá? E centralismo. Dados pessoais, vou deixar tamanho 11, porque o tamanho 11 não, porque é um tópico. Vou deixar tamanho 12, negrito e centralismo. Objetivo, tamanho 12, negrito e centralizado. Os meus tópicos eu chamo atenção somente para os meus tópicos. o restante eu posso deixar na formatação que já está presente porque o pote do currículo, se é um currículo comum, não é a formatação, são as informações. É muito mais capaz de você conseguir o seu trabalho porque você colocou as informações corretas no momento correto do seu currículo do que pela formatação em si. Informações adicionais, negrito e aqui. Todos os seus parágrafos que você descer para uma segunda linha, eles têm que estar justificados e eles também têm que ter um espaçamento de 1,5 linha. Então, todos esses parágrafos em si, justifico e deixo o espaçamento de 1,5 linha. Para que, Maurício? Para facilitar a leitura. Então, somente isso. Oi? Você quer fazer com o celular? Vai dar uma 2,5 linha. Mas dá para fazer. O máximo de coisas que vocês podem colocar para dar um ajuste nos tópicos é só adicionar ou uma marcação ou colocar alguma listagem, alguma numeração. Por exemplo, aqui eu posso ativar um marcador nos meus cargos para chamar atenção para isso. Mas é só literalmente ativar. Eu nem vou escolher qual que eu vou fazer. eu só vou clicar em ativar. Ativei para todos eles. Eu não consigo utilizar a nossa seleção alternada do nosso editor de texto do Google. Infelizmente. Mas aí, seguimos. Criei os meus tópicos para chamar atenção para os meus nomes dos cargos. Ademais, é isso aí. Eu vou até apagar as minhas informações para deixar só que eu acho que vocês podem utilizar ou não, tá? Para realmente parecer que isso é um exemplo. Você tinha sinalizado, meu jovem? Só um minuto. vocês de casa o mesmo esquema, tá, queridos? Não precisaria nem parar para citar. Comecem a criar o currículo de vocês porque até o final da aula eu quero receber esse arquivo. de vocês. Tchau, tchau. Obrigado. 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 tudo o que diz respeito a você, que eu cobrei, para que você consiga usar esse currículo posteriormente no nosso local. Eu vou deixar aqui até no... para que vocês possam ver as informações ao Google. Vitória, o que eu tinha visto? Eu disse para vocês, para vocês criarem esse arquivo dentro do editor de texto do Google, para que vocês possam incluir das edições, para que vocês possam incluir das coisas que nós aprendemos. As formatações não são tão importantes assim, são importantes para os conteúdos. Depois, eu posso passar uns outros modelos de formatação um pouquinho diferente, que são tão mais bonitinhos, mas não influenciam tanto no seu decorrer do seu texto. Então, você vai criar agora o documento de segundo, beleza? Ah, e outra coisa. A questão do nosso conteúdo prévio, agora dá espaço para a atividade prática em si. Então, se vocês tiverem alguma dúvida na criação desse currículo, vocês podem perguntar. E aí